Quantas vezes tentei dividir com você Minha felicidade Você dificultou, me negou seu amor Sem dó, sem piedade Quantas vezes tentei dividir com você Minha felicidade Você dificultou, me negou seu amor Sem dó, sem piedade E agora que estou sério numa relação Você me procura, quer roubar meu coração Já era Vem, vem que não tem no meu romance eu tô bem Já era Quantas chances de ter você buscou outro alguém Já era Vem, vem que não tem no meu romance eu tô bem Já era Quantas chances de ter você buscou outro alguém Que me perdeu Quantas vezes tentei dividir com você Minha felicidade Você dificultou, me negou seu amor Sem dó, sem piedade Quantas vezes tentei dividir com você Minha felicidade Você dificultou, me negou seu amor Sem dó, sem piedade E agora que estou sério numa relação Você me procura, quer roubar meu coração Já era Já era Já era Vem, vem que não tem no meu romance eu tô bem Já era Quantas chances de ter você buscou outro alguém Já era Vem, vem que não tem no meu romance eu tô bem Já era Quantas chances de ter você buscou outro alguém Já era Vem, vem que não tem no meu romance eu tô bem Já era Vem, vem que não tem no meu romance eu tô bem Já era Vem, vem que não tem no meu romance eu tô bem Vem, vem que não tem no meu romance eu tô bem Vem, vem que não tem no meu romance eu tô bem Vem, vem que não tem no meu romance eu tô bem Vem, vem que não tem no meu romance eu tô bem Vem, vem que não tem no meu romance eu tô bem Já era Vem, vem que não tem no meu romance eu tô bem Vem, vem que não tem no meu romance eu tô bem Quantas vezes tentei